O subtítulo a energia nuclear não tem futuro, queremos apontar o fato que na verdade em termos globais o número de usinas nucleares está estagnando. Nos próximos anos mais reatores serão desativadas do que construídas. Estamos convictos que o futuro das energias renováveis ainda nem começou e que é possível substituir a energia nuclear por outras fontes muito mais seguras e ainda mais baratas. No Brasil, onde a energia nuclear contribui apenas em 2% para a geração da energia elétrica é fácil. Na realidade do Brasil, para mim, não tem nenhuma justificativa. Não tem nenhuma justificativa. Existem países que têm muita dificuldade de ter outras fontes de energia. Ainda a gente pode relevar. Os problemas são os mesmos. Estamos deixando uma herança para as futuras gerações que não saberemos o que será feito com ela. Com certeza, algo que não é muito bom. Mas na realidade do Brasil, nós não precisamos deixar essa herança. Chernobyl e Fukushima têm em comum uma triste realidade e que não é apenas aquela que a gente melhor conhece, que é a contaminação do meio ambiente. Em ambos casos, o que deixou o problema, que originou o problema no caso de Chernobyl, ou que deixou o problema mais agudo no caso de Fukushima, é um problema de sistemas de segurança. Fukushima volta a mostrar como iniciantes a ponta do iceberg da pegadinha tecnológica de que talvez essa concepção e talvez mesmo as outras mais avançadas não tenham sido capazes de responder. Mas para países como talvez o Japão, a China, a Índia, a Coreia e França, não há outro recurso, talvez valha a pena correr o risco. Só que o caso brasileiro é absolutamente outro. Nós temos recursos energéticos provenientes das energias de fluxo, aquela que vem do sol, o ciclo hidrológico, o ciclo eólico, capaz de garantir o dobro do consumo per capita que se tem hoje no Brasil. Hoje nós consumimos em média 2.500 kWh por ano. Na Itália e Espanha isso é 5 mil. Se nós apropriássemos grande parte do potencial hidráulico, que não é possível apropriá-lo todo, vamos deixar claro, e o potencial eólico, que também não é todo possível ser apropriado, daria para chegar a algo como 8.000 kWh por ano por habitante, mais do que dobrar. Portanto, o caso brasileiro é muito simples, basta a escolha política certa, e isso não está acontecendo por forças absolutamente obscuras que atuam nos membros do governo e parece, como eu brinquei outro dia, isso não se explica por política científica, por política tecnológica, por política energética. Talvez a única explicação esteja no lobinho, no lobby e no lobão. A gente vive com a corda no pescoço a cada ano, sob ameaça de apagão. O que é isso? Falta de planejamento. Como é que um país, que agora está com uma meta de crescimento de 4,5%, fica refém de um único empreendimento? Ou põe Belo Monte no sistema, ou a gente vai colapsar o país. Isso é falta de planejamento. A primeira lição de Fukushima vai ser, tem que ser definido um local, nem que seja o nome que você vai dar, que é provisório, temporário, definitivo, mas o local não pode ser no prédio do reator. O que se tem com relação ao lixo de mais alta atividade, estão se tentando fazer estudos onde encapsular esses elementos combustíveis em aço inoxidável e tentar depositar em algum local por volta de 800 metros de profundidade. Não tem muita coisa fora disso, nenhum estudo um pouco mais, com detalhe bem mais aprofundado. Isso que era previsto, segundo a gente já tinha visto desde a licença do Ibama para 2016, isso já está para 2026, vai dar para 2030. Então, por enquanto, o nosso depósito de lixo de alta é o prédio do reator. A usina de Caldas funcionou durante 15 anos, nunca teve licença permanente. Então, sempre foi a licença inicial, que é a licença de testes, e foi essa licença de testes renovada durante os 15 anos, acabou o urânio de lá, fechou a usina, nunca teve licença definitiva. Foi um dos elefantes brancos da época da ditadura, porque a concentração de urânio lá era muito baixa. E, no caso de Caldas, a INB, a antiga Nuclebrás, Nuclemon, tinha em São Paulo uma usina de beneficiamento de Monazita para extrair terras raras. Era a Usão, a usina de Santa Maros ou a Nuclemon, né? Isso ficava no bairro do Glukin, ali em São Paulo. E o processamento para retirar as terras raras gerava como subproduto a Torta 2, que era um subproduto rico em urânio-tório. E o que sobrou hoje está no prédio, na antiga usina de Interlagos, ali na Avenida Interlagos, em São Paulo. Tem cerca de 3 mil toneladas de Torta 2. É ao lado de um terreno onde o Padre Marcelo vai fazer o templo dele. E está também numa fazenda em Botuxinto, onde tem cerca de 5 mil toneladas dessa Torta 2. É absolutamente estarecedor que no debate público isto não apareça. Nós podemos fazer energia que vem das 4 usinas mais Angra 3, cancelando o Angra 3 no estágio em que se encontra, porque o que falta gastar com ela para concluí-la é muito mais, quase o dobro do que outra opção para fazer a mesma energia. sem a necessidade de operar o combustível nuclear, e cada reator tipo Angra 3 vai ao longo da sua vida deixar como herança pelo menos mil toneladas de elementos combustíveis irradiados que ficarão estocados. A gente não pode discutir energia nuclear sem discutir o começo dessa história. O começo dessa história é a estação de urânio. Qual a situação que nós encontramos lá? Alguns postos que serviam de abastecimento para as comunidades de camponeses que moram na redondeza da indústria nuclear brasileira, tinham sido lacrados. Lacrados pelo órgão local estadual de águas, que é o Ingá, e pela Secretaria de Saúde porque eles teriam encontrado uma presença de material contaminante acima do normal. Isso foi provocado inicialmente por uma denúncia do próprio Greenpeace que esteve lá e mediu alguns desses passos. Toda a questão de fiscalização, a concessão da licença prévia, depois da licença de instalação, depois da licença de operação, está concentrada no Ibama de Brasília e durante, pelo menos tudo que eu li, numa pessoa só. O Ingá, que é o órgão encarregado da qualidade de água, quando procurou um laboratório que pudesse fazer estudos sobre que tipo de, propriamente, de contaminação existia, deparou-se com o problema de que todos eles estão ligados à Quinen. E aquele que fez o estudo, a Quinen disse que só permitiria a divulgação dos resultados caso eles se comprometessem a não divulgar publicamente o que encontraram. Resultado, o órgão que é técnico na área não tem laboratórios para isso. Essa coincidência de despreparo de todos os órgãos encarregados, essa concentração de poder e de informação numa comissão que ela mesma controla essa empresa e a centralização nunca funcionar no Ibama, eu acho que isso é deliberado. Portanto, não há atividade nesse país mais sujeita a segredo do que essa. Energia nuclear talvez seja a forma de energia mais política existente. Ela, afinal, é a que interessa mais diretamente ao complexo industrial militar. Havia e há interesses enormes de velar, de encobrir os fatos. Ainda não há, as pessoas que fossem aliéis mais... Havia e aFrom. Há quebrar os circunstamentos feelitos com amostém hoje? Hoje os pinus está ao Út for da McDadeira. Obvimentofluos. Alguém. Aqui eu posso talvez! Nós não possamos mais no modo de expressar é melhor.